Fala estudante, aqui é o Adriano da Autodidatas Academy e nesse vídeo super rápido eu só vou compartilhar com você uma das associações que eu utilizei para memorizar a fórmula do montante dos juros compostos, ok? Então é uma associação por transformação ou codificação de memória. Então eu vou escrever a fórmula enquanto eu falo para você a historinha aqui. Então imagine aí na sua cabeça, imagine um macaco, ok? Aí o macaco está em uma, qual o local? Ele está em uma pista, não tem aquelas pistas que a Daiane Santos costumava correr? Eu imaginei uma pista daquela, aí o macaco meio que faz aquele negócio de correr em cima de um trampolim, em cima de um trampolim, beleza? Aí ele pula no trampolim e cai em cima de um cavalo, ele cai em cima de um cavalo, jóia? Aí o cavalo fica muito louco e corre em paralelo, blá blá blá, ele corre e aí ele arromba a porta de uma casa, ok? Lá na casa que ele arrombou, tem lá o que? Sentado numa mesa tem uma vela que é a associação pela forma, ok? Associação pela forma do número 1, é uma vela e uma iguana que é a imagem mental que eu tenho da letra I. Então você transforma o alfabeto em imagens, você transforma números em imagens também, ok? E aí quando o cavalo arromba, eles ficam assustados vendo uma iguana e uma vela sentado na mesa, e aí de repente eles ouvem um alarme, ok? Aí houve um alarme que me lembra o tempo. E aí você vê aqui que é o montante, eu tô um pouco rouco, né? Mas tudo bem. Tem um montante que é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. E aí você lembra toda a teoria por trás que a taxa tem que estar na mesma unidade que o tempo, e isso daqui veio de uma outra fórmula lá que dá pra você encontrar. Mas essa imagenzinha do macaco pulando no trampolim, essa coisa que não tem, entre aspas, nada a ver com a fórmula do montante dos juros compostos, serve toda vez que você estiver numa prova, não tiver dado pra você a fórmula do montante, e mesmo assim você tá querendo se lembrar, porque por algum motivo você esqueceu, ok? Então lembra dessa historinha e procure no Google Imagens, imagens de uma iguana. Você vai ver que é bem memorável e é bem interessante pra você utilizar, ok? Então estudante, utilize essas formas pra decorar fórmulas, transforme elas em acrônimos, transforme em imagens, sempre lembre de colocar isso em um local que você já conheça, ok? E coloque isso aqui no seu Anki pra sua revisão espaçada, ok? Eu vou criar um bônus lá pro curso Anotações Eficientes, um Introdução, Introdução à Memorização, Memorização, ok? Nesse sábado eu vou roteirizar, sábado agora, se você estiver vendo isso no dia que eu lancei esse vídeo, no sábado agora eu vou roteirizar esse bônus, ok? E até a semana que vem eu vou disponibilizar lá o terceiro bônus do curso Anotações Eficientes. O primeiro é uma aula ao vivo comigo, ok? O segundo vai ser o EO Escrita Ativa, que já tá lá disponível, e o terceiro vai ser esse Introdução à Memorização, que é a criação de imagens, que é a memorização de números e tudo mais que ajuda demais nos estudos. Ok, estudante? Continue estudando, continue aprendendo, comente aí se você já usou algo parecido e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!